Se Tua 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 Tua Se Tua Tua Se Tua Tua Se Tua Se Tua Tua Se Tua Tua Se Tua Tua Se Tua 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 Se Tua 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 Se Tua 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 Se Tua 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 Se Tua 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 Se Tua 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 Se Tua 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 Su vida foi ordenada, qual em paz Que elevava ao Cielo Su voz Desnudo Brasil, e assim tornarei E nada me poderei levar O Dio de los cielos, que todo me ha dado Gozo divino, sin paz Agora que Deus todo ha recogido Glorias no me daré Aunque mi cuerpo se haya fingido Siempre Jehová Eu congarei O Dio de los cielos, que todo me ha dado Jehová ama bajo de corazón Pasou a reprender a Satanás Mostró de que ni aun en su aflicción Su cuerpo no era falaz Desnudo nací, e assim tornarei E nada me poderei levar O Dio de los cielos, que todo me ha dado Gozo divino, sin paz Agora que Deus todo ha recogido Glorias no me daré Ao Dio de los cielos, que todo me ha dado Aunque mi cuerpo se haya fingido O Dio de los cielos, que todo me ha dado Siempre Jehová Eu congarei Amém. 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 Música Con su ejemplo marcado He cifrado mi anhelo Para llegar al cielo Donde está mi esluz Con angustia y dolor Así voy caminando En mi Cristo esperando Que me guarde hasta el fin En mi Cristo esperando Que me guarde hasta el fin Música 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 Señor, tú me encontraste en pecado Música Perdido y sin hacer tu voluntad Música Jamás olvidaré aquel momento Música Cuando tú me perdonaste mi maldad Música Ábrame Señor con tu palabra Música Ábrame así en revelación Música Que quiero estar seguro En tu camino Música Yo quiero estar Señor contigo Y con Dios Música 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 Satán se representa como ángel Música Música Pero sé que todo y todo es vanidad Música Guárdame en tus manos mi Señor Música Y ayúdame a cumplir tu voluntad Música Música Señor, yo quiero hacer tu voluntad Música Música Agradarte así no siempre mi deseo Música Alúmbrame Señor si yo no veo Música 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 Eu quero estar, Senhor, contigo em comunhão Eu quero estar, Senhor, contigo em comunhão Amém Sim, Deus, não poderei caminhar Sem Deus e não poderei caminar Não poderás caminhar Porque é tua ajuda e tua fortaleza Sem Deus não poderás caminhar Quando te sientas cansado e tua cruz seja pesada Clava ao Senhor Jesus Cristo e Ele te ajudará Sem Deus não poderás caminhar 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 Porque é tua ajuda e tua fortaleza Sem Deus não poderás caminhar Quando te sientas cansado e tua cruz seja pesada Clava ao Senhor Jesus Cristo e Ele te ajudará Sem Deus não poderás caminhar 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 Para estar cerca de Él Só em Cristo eu confiaré Porque me ajuda em tribunais Ele é meu guia e meu bom salvador Em este mundo que és pecador É meu ministério que Cristo encomendado É um talento que Cristo ha puesto em mim Não há que ser como aquele que o enterrou Só em Cristo eu confiaré Porque me ajuda em tribunais Ele é meu guia e meu bom salvador Em este mundo que és pecador É meu guia e meu bom salvador É meu guia e meu bom salvador É meu guia e meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia Porque no quiere que nadie aún se pierda É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia É meu guia e meu guia e meu guia Amém. 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 Orando 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 Se alcanza victoria Orando Se desce algo al himno Orando Orando Y tormentos Se encuentra Mi alma Sólo Clamos A Cristo Jesús En oración Y al instante Siente Mi alma Siente Mi alma Una Gran Felicidad Música 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 Solo Clamos A Cristo Jesús En oración Y al instante Siente Mi alma Siente Mi alma Mi alma Una Gran Felicidad Felicidad Música 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 Cuando hubo nacido Jesús Allá Y judea Música Música Vinieron los reyes malos Diciendo Donde está Música Su estrella Hemos visto Allá En el oriente Venimos Venimos A adorarle Venimos A adorarle Venimos Al Dios De Israel Música Habiendo Oído Esto Aquel Gran Reyes Toda Jerusalén Se turco Con Música Música A príncipes Y a escribas Él Les preguntó Donde había De nacer Jesús El Salvador Música Entonces Le dijeron Que la gran Jerusalén Que la gran Jerusalén Tenía Que nacer Música Como está escrito Por el propietario Y que hay En su capítulo 5 Versículo 2 Tu tierra de Judea No eres más pequeña Porque Porque de ti saldrá Porque de ti saldrá Porque de ti saldrá El que nos salvará Música Habiendo oído Esto Aquel Gran Reyes Toda Jerusalén Se turco Con Él Música A príncipes Y escribas De él Les preguntó Donde Habría De nacer Jesús El Salvador Entonces Le dijeron Que la gran Jerusalén Que la gran Jerusalén Tenía Que nacer De nacer De nacer De nacer De nacer Cristo te dice No sigas pecando No sigas pecando Por isso, um dia, minha vida entregue, com angustia e dor. Para que você seja salvo, por graça de Deus. Cristo te disse, não sigas pecando, que o tempo é corto, prepárate já. Porque tu não sabes, o dia e a hora, que o Hijo de Deus aparecerá. O dia e a hora, que o Hijo de Deus aparecerá. Música Por isso, irmão... Música 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 Música